Dice Prefeito, Gustavo, Brandão, nosso empresário Chico Chicote, aonde hoje vivemos, doutor Deus, lá na comunidade do Centro dos Bombe e do Monte Carmelo, resolvendo o problema de estradas de sinais. Demos início lá, hoje, com a documentação de dois quilômetros de ensarramento do Monte Carmelo ao Centro dos Bombe. E vamos recuperar do Centro dos Bombe ao povoado Centro do Meio, se Deus quiser. É uma indicação do vereador do nome do povo, que anda na Trisidela, anda na região, anda no município de Trisidela, tem conhecimento da realidade, e é nessa cidade, da população, tanto na cidade, quanto no interior. Então, esse é o nosso compromisso, porque nós temos compromisso com a população, doutor Deus, se Deus quiser, vamos estar juntos. O ano que vem, vou continuar no seu levo.